Pergunta que é, qual a associação que nós temos com o Deus desse século, Pastor Diniz, com o Trombetas e Festas? Bom, o assunto está bem ligado ao Trombetas e Festas, porque o Deus desse século... No Trombetas e Festas nós vimos falar que o mundo hoje é um mundo que se amotina, né? Por que se amotinam as nações? Por que o homem se encontra nesse estado de rebelião? E isso está diretamente ligado ao Deus desse século. O Deus desse século que nós estamos nos referindo aqui hoje, que é o tema aqui do debate, se encontra em 2 Coríntios 4, 4, quando diz, nos quais o Deus desse século, que está escrito com letra minúscula, esse Deus, porque ele não é Deus, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes esplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Trombetas e Festas mostrou esse mundo em rebelião contra Deus. Na verdade, a Bíblia apresenta Deus como o Senhor dos senhores, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mas o mundo, desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram ali? Eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do adversário, que estava ali se apresentando a eles numa forma de serpente. ali começou uma rebelião, porque é o homem, toda criação está sujeita a Deus. Nós temos leis naturais que regem todo o universo. Mas o homem, ele se rebelou contra Deus porque ele preferiu não ouvir o conselho de Deus para ouvir o que a serpente estava dizendo. E a serpente estava mentindo, dizendo, olha, você pode fazer, você pode desobedecer, porque você não vai morrer. Não morrerás. Então ali começa uma rebelião. E essa rebelião teve uma consequência, que foi a morte. E tantas outras consequências que nós temos visto sobre o mundo que aí está, porque o homem deixou de ouvir a voz daquele que tinha, queria ter comunhão com o homem e tinha uma bênção para o homem. O pastor Gilson pode nos ajudar aí também. Olá Gilson, quer complementar? É importante que, aproveitando o raciocínio desenvolvido na resposta do pastor Diniz, é que a verdadeira relação desse tema hoje aqui, que é o tema, o Deus desse século, com aquilo que foi anunciado no Trombetas e Festas, está exatamente na própria expressão. Porque o apóstolo Paulo escreveu isso há cerca de dois mil anos atrás. E naturalmente, em termos históricos, ele estava se referindo historicamente àqueles dias. Que, por sinal, Paulo, inclusive escrevendo aos coríntios, escrevendo aos romanos, ele mostra que era um mundo bastante dominado pelo secularismo, por aquele, o Deus desse século. Mas o Trombetas e Festas, profeticamente, trouxe o mesmo assunto para o século XXI, porque a ação do Deus desse século é a mesma dos dias do apóstolo Paulo, do século XXI, e de lá do início, quando ali, na forma da serpente, o objetivo dele era exatamente o mesmo descrito por Paulo. Ele cegou o entendimento. O que era o entendimento? O entendimento é aquilo que Deus fala. Agora, o que o Deus desse século faz? Ele engana o homem e diz, não é isso que Deus disse, entendeu? Não é bem assim, você nasceu na igreja, está tudo certo, mas agora você tem que conhecer o mundo, você tem que experimentar o mundo. Então, esse é o Deus desse século. Então, ele quer cegar o entendimento. O entendimento é aquilo que Deus fala, aquilo que o nosso Deus revela. Mas o objetivo do Deus desse século é tornar isso uma cegueira. Então, talvez esse aspecto também responda, em parte, a pergunta que a Raíssa fez. É interessante também que, como nós estamos aqui fazendo a ligação com Trombetas e Festas, no Trombetas e Festas nós vimos aquela visão de Daniel, daquela imagem que tinha a cabeça de ouro, o peito ali de prata, simbolizando cada império, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Então, mostrando ali que havia um domínio de homens, que eram imperadores, mas os impérios passaram. Mas o Deus desse século é uma inteligência, é isso que nós precisamos. Porque quando você vê ali o diálogo do adversário com Eva, é um diálogo inteligente, muito convincente. Porque eles dizem assim, você vai ser igual a Deus. Você já pensou? O negócio é você acreditar, é você deixar de acreditar em Deus, por isso que ele opera na incredulidade. Porque ele opera na incredulidade, porque se você acreditasse em Deus, você não estava dando ouvido a ele. Mas ele tem argumentos, o adversário tem argumentos. E isso, às vezes, o homem não atenta para isso. Porque quando nós estamos lidando com o adversário, o mundo está posto no maligno. Os impérios que eu estava falando aqui, eles passaram. Mas o Deus desse século é o Deus de cada século. Porque ele se apresenta, passou o Império Babilônico, veio o Império Medopérsico, eles passaram. Mas quem está por trás deles permanece, que é essa inteligência, entendeu? Então, o mundo está posto no maligno e há um sistema mundial. As coisas não acontecem aleatoriamente. Tem uma inteligência. Às vezes, tem pessoas que são... Deus tem instrumentos nas mãos dele, servos dele, que ele usa. O adversário também tem. Às vezes, o servo de Deus, você dá uma palavra para alguém, alguém diz, olha, aquilo que você me falou foi uma bênção. Você nem percebeu. Mas Deus te usou naquele momento, numa palavra que aquela pessoa precisava de ouvir. O adversário tem os instrumentos dele, de um mundo que está posto no maligno. Então, tem uma inteligência, e é muito inteligente. E o homem, às vezes, não atenta para isso. E ele é muito mais inteligente do que qualquer homem. A Bíblia fala disso. Ele era querubim ungido. Era um ser extraordinário. Então, o homem está lidando com a inteligência muito maior do que o homem. E ele, no campo da razão humana, o homem é uma presa muito fácil para ele. Ele engana muito fácil. O argumento, ele sabe o que você quer, ele sabe o que você precisa, ele conhece o homem, está lidando com o homem há milhares de anos. Ele sabe tratar com o homem e dar o engano. Porque ele engana. Ele é o pai da mentira. Ele enganou a Eva. Ele disse para ela, você não vai morrer. Olha, o que Deus falou é que, na verdade, você vai ser igual a Deus, e Deus não quer que você seja igual a Ele. Você vai ser senhor da sua vida, senhora da sua vida. Você que vai escolher o que você quer para você. Tente ficar ouvindo Deus. Não, Deus não tem o melhor para você. Botou uma desconfiança acerca de Deus. Ele usou argumentos até contra o senhor Jesus, para tentar convencer o senhor Jesus. Ele tentou convencer. Se ele tentou convencer Jesus, imagina nós, se não tivermos com esse mesmo Jesus, que saiu dos argumentos dele conosco, como é que a gente vai sair?